Bom dia pessoal, bom dia aos amigos de fala espanhola, Juan, para mim é uma delícia ouvir o sotaque espanhol de Espanha, tem colegas aqui que falam espanhol que não são de Espanha, mas esse F de vocês é espetacular, queria eu poder falar um espanhol assim, lindíssimo. Bom, primeiro muito obrigado pelo convite, Jair, Wilson, muito obrigado Caterine, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com a FNQ, a FNQ do qual eu tenho o maior orgulho de ser conselheiro, acompanhar há algum tempo, ainda que muito ausente, muita distância, mas é uma causa muito nobre. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa história aqui, o networking versus not working, e acho que tem um pouco a ver com o que você falou aqui hoje pela manhã, quando o Jair fala de a gente atuar, cada um de nós atuarmos no dia a dia, no bem, no fim, no fundo está na mão da gente mesmo. E como é que networking pode ser uma ferramenta para que a gente promova o bem e faça as coisas adequadamente? Porque em um ambiente empresarial, na família, na vizinhança, no prédio, em toda parte, como cidadãos, como filhos, como pais, como empresários, como empreendedores, o que seja, o relacionamento humano é o que de fato move tudo. Então, se nós conseguimos nos relacionar de forma mais adequada com as pessoas, claro que tudo fica mais fácil, claro que a gente consegue um acesso melhor. Onde começou essa conversa aqui? Bom, eu tenho 53 anos, sou administrador de empresas, fiz PUC aqui em São Paulo, e minha carreira toda foi em empresas. Trabalhei em empresas, cinco empresas, americana, suíça, trabalhei com ingleses, com brasileiros, e percebo diferentes modos de atuar com cada uma dessas comunidades. Mas, em essência, é relacionamento com todo mundo. Cada um atua de um jeito. E aí, um dia, uma empresa coincidentemente espanhola, a Telefônica, me convidou para falar sobre networking. Isso faz uns 10, 15 anos. E eu não tinha uma fala pronta. Aí li uma série de livros para me preparar. E achei os livros muito ruins, achei muito fracos, achei muito óbvio, muito beabá, passo um, passo dois, passo três. Tentei desenvolver uma coisa baseada no que eu achava que funcionava como networking, baseado na minha carreira. E eu, pelas posições que eu ocupei, trabalhei nos últimos anos sempre em mídia, agora como presidente do doutor Abril, um tempo no Valor Econômico, que é o Jornal de Economia e Negócios aqui do Brasil, tive a chance de me relacionar com muita gente. Tentei pegar as coisas que eu achava que funcionavam e as que eu achava que não funcionavam no networking e montar essa apresentação. Acabou ficando também meio autoajuda, meio passo um, passo dois. Tem 18 passos aqui, eu não consegui fugir disso. Mas, se tudo der certo, até umas duas, três da tarde a gente acaba, vocês almoçam um pouquinho mais tarde e a gente segue adiante. Bom, primeira coisa, o que é o sital de networking que todo mundo fala? Claro, todo mundo sabe, networking é quem você conhece, está certo? Certo ou errado? Errado. Eu conheço o Papa Francisco, ele não tem a menor ideia de quem eu seja. Então, eu não tenho networking com ele. Networking não é isso que a gente acha. Networking é quem conhece você. Se o Papa Francisco souber quem eu sou e eu conseguir influenciá-lo em alguma coisa, ah, bom, então eu tenho networking com ele. A gente confunde, a gente faz o contrário. Minha lista, minha agenda, eu tenho 2.728 nomes no Facebook. E daí? Quantos desses caras você, de fato, influencia? Então, networking o que é? É ter uma valiosa rede de contatos, mas, sobretudo, conseguir influenciar esses caras. Quando eu estou falando com vocês, estou tentando fazer o quê? Influenciá-los aqui para coisas que eu acredito. Isso não é networking, mas é essa influência que, de fato, conta. A grande dúvida, a gente falou em ética agora, Jairo falou em ética, que networking é moralmente aceitável ou não? Nós estamos em uma crise ética espetacular no Brasil. Acho que nós estamos em um momento, eu defino algumas pessoas, acho que estamos em um momento lindo, lindo, espetacular. Porque nós estamos começando a mexer em coisas que estão aqui desde, talvez até desde antes do descobrimento, não sei se os índios eram corruptos, mas com a chegada, sinto os europeus aqui da sala, com a chegada dos europeus, e nós todos somos europeus, a coisa desandou. Ou não, ou já estava até antes, não sei. Mas a questão moral envolve também networking. Eu posso fazer networking visando ganhar uma coisa que eu quero? Quero fechar um negócio com o Wilson. Vou lá e começo a conversar. Ô, Wilson, que bacana. Aliás, falei do cabelo dele hoje de manhã. Seu cabelo está lindo. Puxa, você emagreceu, não sei o quê. Posso fazer isso ou não? Tem uma questão ética, e isso nós vamos falar um pouquinho. Networking não é manipular as pessoas, não é usar as pessoas. Então, não tenha o receio de fazer networking, porque se você for fazer networking para manipular as pessoas, não vai funcionar, vai ser o not working. Porque ninguém é bobo. Todo mundo saca na hora, quando você está se aproveitando da situação. Networking ético, como é que ele é feito? O que todo mundo quer? A gente quer ser feliz, a gente quer atenção, respeito, afeto, compromisso, honestidade. Se a gente atuar dessa forma, vai tudo bem. Agora, tem que estar atento para fazer dessa forma. Com quem você faz networking? Com o chefe, está certo? Com o fornecedor, está certo? Aliás, com o cliente. Não, não é só com o cliente, que são todos os seus stakeholders. Você faz com o headhunter, com o acionista, com a família, com o CEO, com o subordinado. Mas com o subordinado? Não, esse cara tem que me obedecer. Passou o tempo, vocês sabem bem disso. O tempo que você era chefe, podia ser. Hoje, você é líder, não é mais chefe. Eu tenho um amigo carioca que fala assim, puta, bem na minha vez isso aconteceu. Enquanto, está certo? O Paulo Renato é um cara muito engraçado. Ele fala assim, eu adoro ser chefe, detesto ser líder. Porque o líder tem que conquistar, tem que levar, falar, vamos, turma, é legal, vai, vamos, vai. O chefe fala, você vai fazer porque eu quero, acabou. Só que isso não funciona mais a bom tempo, com a nova geração, menos ainda. Então, você faz networking com todo mundo, inclusive com o estagiário, com a moça do cafezinho, com todo mundo. Por quê? Porque a sua imagem está permeando todo mundo ali. Não é só com quem você precisa. Porque se você tem uma cara com o chefe e outra cara com o estagiário, claro que as pessoas vão sacar. Para que fazer networking? Bom, networking tem, hoje em dia, quando você tem muito mais produtos, eles são todos iguais, está certo? Você vai, um creme dental, eu falo creme dental porque eu trabalhei na Colgate, senão seria pasta de dente. Lá é creme dental. Assim como biscoito e bolacha. Tem essas idiosincrasias da indústria. Mas eles são muito parecidos. O que diferencia um produto do outro? É a reputação. E a nós também, nós todos somos muito parecidos. O que diferencia um de nós do outro é a reputação. Então, cuide da sua reputação. Para isso, networking. Isso é sabido para vocês. Você quer arrumar emprego? Quando você vai, você foi demitido. A empresa te coloca naquelas empresas de recolocação. A empresa paga uma fábula. O que a empresa de recolocação fala para você? Fala, a responsabilidade de se recolocar é sua. O seu networking, que vai recolocá-lo? Muito obrigado. Você paga uma fábula e é isso que acontece. Mas é meio que verdade. Quase 90% dos empregos vem de indicação. Vem de gente que você conhece. Outra razão para fazer networking. Além disso, o networking serve para você saber das coisas. Para você conhecer pessoas, fornecedores, clientes, oportunidades. Quantos do seu relacionamento... Pense na sua vida profissional. Quanta gente você fez negócios... Porque alguém falou, tem um cara lá, isso que você está querendo... Eu acho que você é uma pessoa que pode te ajudar. Ele conhece fulano, ele conhece fulano... E você acaba achando um caminho, uma solução para um problema da empresa que você está precisando. Então, networking serve para angariar a informação. Mas também serve para o que a gente mais pensa, que é visibilidade para a própria carreira. Credibilidade, investidores, emprego, promoção. Tudo isso vem de networking. Vocês todos são gestores. Tem hora que você tem que demitir algumas pessoas. Você precisa fazer um enxugamento na empresa. A imagem que você tem das pessoas que estão ali, em grande medida, vai determinar quem você vai demitir e quem você vai deixar. Claro que tem avaliação formal e tem performance. Você vai olhar tudo isso. Mas também tem aquela coisa... Ah, mas tal pessoa... Putz, será que sim? Será que não? A imagem é importante em tudo. Inclusive, nessa dura hora também. Como é que a gente faz networking? Dicas, então. Algumas dicas aqui. Não sei como a gente traduz dicas em espanhol. Primeiro, quando faz networking? Ah, na hora que eu preciso, certo? Errado. Mas a gente cai nessa. Ih, estou desempregado. Deixa eu começar a fazer networking. Ligar para aquele cara que você nunca mais viu. Aliás, aquele fornecedor que você não recebeu o tempo todo. Aí você vai falar, ô, querido, está bom? Ele vai falar, veja bem. Look well, se ele for americano. Networking você faz sempre. Não é na hora que você precisa. Se você não fez, esqueça. Não é a hora de começar ali. Então, comece agora aqui. Aquela brincadeira. Sabe na Igreja Católica, aquela parte mais constrangedora na missa, quando fala assim que você tem que cumprimentar as pessoas do lado e de trás? Eu sempre tive vergonha nessa hora. E do meu lado sempre estava uma senhora de 87 anos. Nunca a gatinha, eu estava sempre três fileiras para frente. Mas networking é isso. Você faz o relacionamento o tempo todo, toda hora. Não quando você precisa. Comece já. Segunda dica. Exista. Chame sutilmente a atenção. Sutilmente. Você pode se vestir de roxo, pode ter o cabelo dourado. Não é exatamente isso. Mas as pessoas têm que notar você, têm que perceber que você existe. Porque nós somos quantos bilhões na Terra? Sete? Sete, não é? Sete bilhões de pessoas. Duro ser notado. Seja notado pelo que você tem. Acho que foi quem foi que falou. Foi o Juan? Foi o Wilson? Alguém? Acho que foi o Juan que falou. As empresas... Ou foi o Jair, um dos três. Falou que as empresas têm características específicas. Nós também temos. Quais são as suas? Quais são as suas boas características? No que você é reconhecido pelos seus pares? Exiba isso. Posicione-se. Seja diferente. Se posicionar é difícil, é mais fácil ir com a massa. Se todo mundo fala... Porque político, você sabe, só tem canalha, só tem corrupto, só tem ladrão. Verdade isso? Claro que não. Claro que tem político bom. Tem mesmo. Aliás, policial só tem assassino bandido. É verdade isso? Não, mas tem policial assassino bandido. Mas tem policial ótimo também. Todos os padres são pedófilos. São todos pedófilos? Obviamente não. Então, ir na fala comum é o mais fácil, é o mais confortável. Se posicionar é mais difícil. Com jeito, contato. Surpreenda as pessoas. Uma fala diferente, um encanto, levar um bombom, uma coisinha, para que você seja notado mesmo. Encante com delicadeza. Mas tudo isso feito, de caso pensado, mas com sinceridade, com delicadeza, com humor, com leveza. Para não ser manipulação. Nome. Façam que as pessoas saibam o seu nome. Perca a vergonha. Apresente-se. Represente-se. Lembre do seu nome. Toda vez que eu me encontro, ontem estava com o ministro de Estado, que eu já tinha estado duas, três vezes. Mais uma vez me apresentei a ele. Você acha, o ministro de Estado, ele encontra um monte de gente, ele não vai lembrar o nome. Então, toda hora me apresento, falo quem eu sou de novo. Não se canse de fazer isso. Façam que as pessoas saibam o seu nome. É comum não saberem o nome. E tão importante quanto fazer com que saiba o seu nome, é você lembrar do nome das pessoas também. Quem é essa pessoa? O outro. Lembre do nome. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. E não é regrafia. O sobrenome é Caldini. O que sai de coisa? Sai Galdini, Caldine, com E no final. Sai tudo errado. Minha irmã é casada com Zilberstein. Z-Y-L-B-E-R-S-Z-T-A-J-N. Vocês podem imaginar o que chega. Ela coleciona cartas com absurdos que chegam para ela. Nome é uma coisa importante. Lembre o nome da pessoa. Esforce-se para lembrar. Fale comigo. Isto é fundamental. Você está falando com a pessoa, o outro está nem aí. Está olhando, falando no celular. Já viram quando você está almoçando? Abriu o teu terraço, abriu lá em cima. E eu tento sentar sempre olhando para a parede. Por quê? Porque se eu estou almoçando com você, que estou olhando em volta, a coisa mais desagradável é estar almoçando com ele e a pessoa fala... Não dá. Você está conversando com a pessoa. Está interagindo com aquela pessoa. Atenção a ela. Foque naquele momento, naquela pessoa. Todo mundo gosta de atenção e sentir-se prestigiado. Informe-se. Conversar com todo mundo faz toda a diferença. Você conversa com o taxista? Tem taxista chato. Tem taxista muito legal. Você conversa com todas as pessoas? Informação é fundamental. Você fica com uma pessoa mais rica, mais interessante, mais inteligente, mais ampla, conforme você amplia o seu universo de conversa. Goste das pessoas. Mas goste de verdade. Dá para obrigar alguém a gostar de alguém? Não dá. Mas se você estiver aberto a gostar das pessoas, todo mundo tem alguma coisa interessante. Todo mundo tem um ponto legal. Você pode focar no ponto chato da pessoa ou no ponto interessado. Mas se você gostar de verdade, a pessoa sente o seu carinho. Vou até exagerar na palavra. A gente não fala muito. Mas sente o seu amor pela pessoa. E é muito legal. Outro dia eu conversava com um headhunter. Um senhor já de bastante tempo de headhunting. E ele é uma pessoa muito interessante, não é brasileiro. E aí, ao final do nosso almoço, ele falou, nossa, eu falei muito de mim. Quase não falamos de você. É a primeira vez que isso acontece. Por quê? Porque eu estava interessado genuinamente nele. O cara tinha histórias espetaculares para conversar. E nem por isso eu saí perdendo. Foi uma relação ótima. Você não precisa falar de si o tempo todo. Ouça. Pergunte mais. Interesse mais o que é importante. Sinceramente e naturalmente pelo outro. Lembre, mais uma vez, que ninguém é bobo. Aquele interesse besta não rola. Mas dá para ser genuíno. Dá para você se interessar, de fato, se você gostar desse tipo de conversa. Conexão. Um é careca, outro tem cabelo. Não rolou. Um usa camisa, outro usa terno. Não rolou. Um usa celular, outro usa telefone antigo. Ninguém mais usa esse telefone. Mas só para exagerar. Mas os dois têm bigode. Está feita a conexão. Sempre você tem conexão com as pessoas de alguma forma. Minha mulher é mineira. Frequentemente, quando eu estou com mineiro, eu falo assim. Minha mulher é de Araguari. Ah, de Araguari. O sotaque é de Araguari. E começa uma conversa. Eu sou de Sorocaba. Rola a conversa. Tudo é uma conversa. A sua religião, onde você mora, sempre dá um ponto de ligação. Acha o ponto de ligação. Acha a coisa que você tem em comum com aquela pessoa. E a conversa flui naturalmente. E sempre há. Postura mental. Fundamental, humildade, uma vontade, ambição positiva, aprendizado, interação. Networking é essa vontade. É uma coisa natural. Não é artificial. Mas você tem que gostar, curtir e querer viver. Ouvir é fundamental. Ouvir gera genuíno interesse. Que gera confiança, empatia, afinidade, simpatia, proximidade. Tudo isso gera boa vontade na relação dos dois. Tudo natural. Tudo caso pensado, mas com naturalidade, com genuíno interesse. Expresse simpatia pela pessoa. Quando você gosta, procure compreender, procure fazer a ligação. Não tem problema. Elogio é uma coisa espetacular. Ajuda muitíssimo. Elogie. Mas elogie sinceramente. As pessoas sentem a sinceridade. Faça elogiar. Porque todo mundo tem uma coisa legal. Dica para os homens aqui. Quer impressionar a mulher? Eu faço naturalmente isso. Mas ela fala assim, nossa, olha o cabelo. Elas adoram. Não é verdade? Porque o homem não repara em cabelo. Só que não vai falar, nossa, está oleoso o seu cabelo. Aí não rola. Mas é muito legal. E é gostoso se observar. Pô, está bonita hoje. Olha que roupa legal. Tem gente que tem sorriso lindo. Olha que sorriso bacana que você tem. Fale essas coisas. Se não for pelo networking, pelo menos pelo benefício. A gente fica feliz. Quem não gosta de um elogio sincero? A sua voz é bacana. O que seja. O que seja. Nossa, esse trabalho que você fez está muito legal. Quem fez com você? Tudo vale a pena, desde que seja sincero. Mais uma vez, sinceridade. Ninguém é bobo. Ninguém quer ser enganado. Se você precisa de alguma coisa daquela pessoa, declare suas intenções. Olha, eu vim aqui para conversar com você, porque eu estou afim de vender um negócio para você. Sabe o que é? Isto, 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 isto. Tenha o networking. Faça relacionamento. Mas deixe claro. A pior coisa é a pessoa achar que você está enganando ela. Você fez todo aquele mise-en-scène para vender alguma coisa. Segundo, vender não é problema. Todos vendemos tudo o tempo todo. Inclusive, nossa própria imagem. Não há que ter vergonha disso. Deixe claras suas intenções. Divulgue seus interesses. Não subestime. Presuma a inteligência do lado de lá. E não peça nada que seja constrangedor. Está certo? Isto é só bom senso. Respeito aquela velha história. Todo mundo quer. Respeite a opinião alheia. Posso não concordar com você. Mas eu entendo que você pode ter uma opinião distinta da minha. Decreto a quem merece crédito. Se não foi você, fale, está muito legal, mas não fui eu. Foi ele que fez. Ele que deu a bola dentro aqui. E sempre a diplomacia. É ser inglês nas relações. O inglês é aquele cara que entra no metrô, você pisa no pé dele, e ele pede desculpa por ter deixado o pé embaixo do seu. É essa coisa mesmo. A gentileza e desculpas e obrigado não faz falta nenhuma. Minha irmã uma vez namorava um cara de fora de São Paulo. Não vou dizer o estado, que pode ser que tenha alguém desse estado aqui. E o cara era meio broncão. Um dia ele falou para ela assim, Vera, vocês aqui em São Paulo são muito chatos. Vocês ficam pedindo por favor para tudo. Muito obrigado para tudo. Credo, que exagero. E eu achei isso um elogio maravilhoso. Que bom se a gente é assim. Não custa nada. E é tão gostoso, tão agradável a educação. O respeito. Décima terceira dica. Cuidado com o tempo. Ninguém tem tempo. Muito menos em uma cidade como São Paulo. Todo mundo tem pressa. Então, cuidado com o tempo alheio. Ele não é seu. Seja objetivo, mas também não se afobe. Relaxe, raciocine, dirija a conversa para onde você quer que ela vá. Seja natural, naturalmente agradável. Mas cuidado com o tempo de novo. Aqui para a gente no Brasil, é comum você começar a conversa. Não sei como é em Espanha, mas imagino que seja parecido, porque somos todos latinos. Grande parte da reunião, o começo da reunião toda, é gasto, entre aspas, com uma coisa meio de relacionamento. E aí, como é que foi? Pô, esse fim de semana, estava sol, você foi para o sítio? É uma conversa, entre aspas, à toa. Mas é a pavimentação de uma conversa mais objetiva depois. É parte do raciocínio aqui. Em outros países, talvez não seja. Cuidado quando vocês estão falando com estrangeiros. Quando eu trabalhava na Novartis, uma vez eu fui para a Suíça e encontrei no corredor da empresa lá... Não, corredor... Não, antes encontrei o advogado da empresa. E tínhamos outros estrangeiros, ele me convidou para jantar na casa dele. Fui lá de noite, a esposa dele é agradabilíssima, fizeram um jantar delicioso e jantávamos todos juntos. Fiquei amigão do casal. Passa um tempo, eu volto, uns três meses depois, com minha mãe, meu pai e minha mulher, que a gente ia sair de férias depois do meu trabalho ali. Encontrei o advogado da empresa, o Nick, no corredor. Eu cheguei e falei, oi, Nick, como vai? Ele meteu o dedo no meu nariz e falou, você, blá, 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 me deu uma marca raspana no meio do corredor. Eu fiquei assim, nossa, mas o que aconteceu? Eu havia registrado no Brasil uma marca e não podia ser registrada aqui, tinha que registrar lá na Suíça. Falei, puxa, mas eu fiz na boa fé, fiz para defender a marca. Eu não sabia, ele falou, você tinha que saber. Está no livro 4, capítulo 12, página 36. Eu fiquei louco da vida, porque ele me deu uma duraça no meio do corredor. Acabou de me dar essa dura, ele falou assim, então, eu soube que você está aí com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, vão sair de férias, pô, vamos jantar hoje em casa, a Maria cozinha para a gente. Eu falei, e eu, bobão aqui, super latino, falei, não, não, não posso não, estou ocupado e saí batendo o pé. Tonto eu, certo? Ele consegue separar o profissional do pessoal. A gente, ou pelo menos eu, a gente mistura um pouco tudo. Mas talvez a gente seja assim. Mas tem culturas diferentes. E é importante compreendê-las. Mood, quem gosta de andar com alguém mal-humorado? Ninguém, ninguém. Nem casamento, nem filho, nem pai, nem vizinho, nem ninguém. Humor e leveza sempre é bacana. Humor não quer dizer piadinha do papagaio. Humor quer dizer levar de uma forma gostosa. Leveza, não choramingue, não force a barra. Traga soluções, não aborrecimentos. Ouça mais e fale menos, dê espaço para o outro brilhar. Essas são ações, são modos de agir que fazem a gente ser querido, fazem a gente ter acesso aos lugares. Faz com que as pessoas estejam afim de trabalhar com a gente. Facilita muito a vida. Autenticidade, fuja do chavão. Personalize o quebra-gelo. Qualquer frase de chavão já me diz alguma coisa sobre a pessoa. Não tem inteligência para perceber que aquilo é chavão e falar outra coisa. Busque ser você mesmo. Pense e não repita o que os outros falam. Seja uma pessoa de valor, um contato valioso. Seja relevante, seja útil, ofereça. Faça com que lucrem com você. Você é um recurso para o outro. Se ele puder ter vantagens, lista sempre com você. Que ótimo. Esteja à disposição. Sempre retribua antes. Claro que não dá para retribuir antes. É uma brincadeira que se retribui sempre depois. Tente retribuir antes. Faça por fazer. Ajude o outro por ajudar. Tem um diretor que trabalha comigo desde 1998. Nós éramos pares. Hoje ele trabalha comigo como diretor, o Ricardo. Ele é um cara espetacular. Eu nem conhecia. Ele chegou na minha mesa e falou assim, oi, o que você está fazendo? Nós dois tínhamos acabado de começar na Abril, em 1998. Eu falei, eu conheço o pessoal da Bovespa. Por que eu te ajudo? Eu apresento para os caras. Eu falei, o que é esse cara? Ele não trabalha comigo, não é subordinado meu. Está me oferecendo ajuda assim do nada? Sim, o Ricardo é assim, com todo mundo. E é um cara queridíssimo na empresa. Puxa, que bom se a gente conseguisse ser assim. Retribuir antes. Surpreenda. Quem não gosta de uma surpresa agradável? Manda um bilhetinho no aniversário. Manda um parabéns. Deixa um chocolate. Escreva quando você escrever um e-mail. Com cuidado o e-mail. Um e-mail gostoso, diferente. Tudo isso ajuda muito. Networking, pessoal, é um modo de ser. Não é uma coisa que você faz. É uma coisa que faz parte da sua vida. E o outro? Como é que fica networking e o outro? Primeiro é um compromisso com o outro. O outro pressupõe compreender o outro, atender a necessidade do outro, respeitar o outro. Então, networking não é para mim. É para o outro. Eu me beneficio em consequência disso. É respeitar o outro. E aí, tudo isso que vocês sabem, decora salteado, está envolvido. Honestidade, sinceridade, transparência, genuíno interesse, reciprocidade é fundamental no networking, consideração, reconhecimento, estar disponível às pessoas. Tudo é verdade o que eu estou falando, não é? Mas a gente faz isso no dia a dia? É assim que a gente é? Vocês já ouviram falar dos networking killers? O que acaba com o networking? Vamos ver umas coisas aqui? Algumas frases que vocês devem conhecer. Não, você não está me entendendo. Já ouviram essa frase? Já falaram essa frase? Se falaram, saem daqui e se jogam na vida paulista. Você está me chamando imbecil, é isso? Você está falando que eu não consigo entender o que você está falando? Cuidado com essa frase. Essa frase é de uma arrogância espetacular. Se eu não fizer negócio com você, tudo bem, eu faço com o seu concorrente. Puxa, be my guest, vai já. Aliás, já. É superindelicado, é superfeio fazer esse tipo de coisa. Não precisa. São networking killers. Deixe-me dizer o que você deve fazer. Já ouviram isso ou não? Outra superarrogância. O tempo que eu era marqueteiro, eu tinha verbas sempre muito pequenas nas empresas que eu trabalhei. Chegava o vendedor da Abril, da Globo, de alguma coisa, e falava, não, não, você precisa fazer fantástico no Jornal Nacional e veja. Eu falava, puta, muito obrigado que você me avisou, cara. Eu não tinha pensado nisso. O que você acha que eu sou, um tonto? É claro que eu sei. Eu não tenho dinheiro, não dá para fazer. Então, cuidado com você vir com a solução para o cara quando você não conhece o negócio dele. Olha, eu sou a sua única opção. Muito obrigado. Não é mesmo. Aliás, não é a opção. Essa é uma das mais legais. Eu gostava muito do seu antecessor. Já viram? É de uma delicadeza espetacular. Isso é igual você falar que o bolo da ex-mulher é melhor que o bolo da mulher atual. Acabou, não sobra nada aqui assim. Não dá. Eu sou muito amigo do seu chefe. Ai, 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 ai. Isso aconteceu comigo. Já desanquei o cara uma vez lá. E, se o chefe for bacana, o chefe fala coisa nenhuma. Não tem essa história. Isso aqui é um caso real que aconteceu comigo. Uma moça diretora de marketing de uma grande organização internacional aqui no Brasil que eu tentei fechar negócio com ela por anos. Anos, anos, anos. Sabe quanto dinheiro ela pôs na abril? Zero. Nada. Não me recebia. Um dia eu recebo... Isso é real. É o e-mail dela. Oi, querido. Quanto tempo você sumiu? Não, não sumi coisa nenhuma. Ela que não apareceu. Estou querendo ir ao Miss Saigon. Será que você me arruma três convites? Vocês acham que eu arrumei três convites para ela ou não? Claro que não. Isso não é networking. Isso é not-working. Isso é oportunismo barato. O que eu fiz na hora? Bloqueei o usuário. Certo? Não tem essa conversa. Ou você tem uma relação. Ou não venha me pedir a hora que você precisa, a hora que você quer, porque eu sei o histórico da conversa. Pontos importantes no networking. Ser bem comprado. A sua imagem, queira ou não, a imagem da gente diz muito sobre a gente. Como você se veste, como você se porta, como você se maquia, seu cabelo, seu óculos, tudo fala sobre você. Mas, igualmente importante ou mais importante ainda, obviamente, é o seu conteúdo, a consistência do que você fala. A sua aura, a sua reputação, essa chega antes de você. Você pode falar o que você quiser, ela chegou dias antes de você chegar lá. Eficiência. Não há networking bacana se você não entrega o EBITDA. Não tem conversa. Resultado é rei sempre. Sua embalagem. Cabelo, dente, maquiagem, unha, tatuagem, tudo fala sobre você. Ou não? Vai me dizer que vocês não reparam quando chega alguém? Deixa eu ver, esse colar que ela está usando, tatuagem, não sei o quê. Tudo faz diferença. Outro dia, eu fui em uma empresa, estava o maior pau, e foi comigo uma das diretoras de vendas nossas. Ela tem tatuagem para caramba. E estava um clima péssimo. Nós entramos na empresa e estava um péssimo clima. O dono da empresa estava ali. Aí, a conversa começou, o cara olhou para ela e falou assim, deixa eu ver aí atrás, ela tem uma borboleta tatuada aqui. Ele falou, Bonita essa borboleta. A partir da borboleta, a conversa ficou maravilhosa. Porque o cara curtia a borboleta dela. Então, você nunca sabe o que é o negócio. Mas a imagem fala sobre você mesmo. Ela diz um pouco de você. Você nunca sabe como é que isso vai rolar. Você não precisa dessas bobagens. Você não precisa jogar golfe. Você não precisa jogar tênis. Você não precisa conhecer tudo de vinho. Não precisa fumar charuto. Não precisa ter Mont Blanc. Não precisa ter Harley Davidson. Certo? Não precisa. Você precisa ser você. E ser bacana. E ser legal. E ser leve. Você gosta de Harley Davidson? Ótimo. Vá passear. Gosta de Mont Blanc? Ok. Tá bom. Tem gente que gosta. Manja tudo de vinho? Se vocês não manjam de vinho, outro dia eu vi um negócio legal. Estava num casamento, Gustavo, e tinha um senhor que eu nem conheço do meu lado. Ele falou assim, eu não tendo nada de vinho. Mas quando eu quero parecer que eu tendo de vinho, eu pego, faz aquela coisinha, né? Com a narina direita só. Torce a cabeça. Daí eu falo assim, toma um pouquinho. Ele fala, hum, caráter rebelde tem esse vinho, né? Então, caráter rebelde é matador. Você não precisa entender de vinho. Você só falar que tem caráter rebelde, é uma sobrancelha, caráter rebelde, tá feito. Não precisa ser anólogo, anófilo. O que você precisa para o network, então? Você precisa ser relevante, precisa ser interessante, precisa ser agradável, precisa ser grível, precisa ser uma pessoa que as pessoas gostem. Só? Fácil? Não fácil. Possível? Super possível. Você precisa do necessário. Conteúdo. Não entendeu? Pergunte. Não concorda? Diga. Não sabe? Assuma. Errou? Admita. Não tem autoridade? Avise. Não posso aprovar isso aqui. Preciso levar para níveis acima na empresa. Mas, sobretudo, moçada, sinceridade. Mentir dá trabalho. E é muito arriscado. Aquela história de perna curta? Tem mesmo. Você vai quebrar a cara logo na esquina seguinte. Sua aura, sua reputação. Nossa reputação é construída lentamente, bloco após bloco, ao longo de toda a sua vida. Desde sempre. A cada instante, a cada minutinho. E é o que seu pai já dizia, é o que você tem de melhor. Mas uma bobeadica e pode tudo desmoronar. Então, cuidado, cuidado, cuidado e cuidado de novo. Uma escorregadinha, você vai parar lá em Curitiba. Hoje, com rede social, está tudo muito mais para todo canto. Então, você precisa cuidar também da sua imagem de rede social. Vê lá o que você posta. Vê lá o que você dá like. Seja sincero, ok? Mas cuidado com essas coisas, porque roda para todo canto. Cuidado com a fofoca. Ah, mas é tão legal falar ali. Olha o que acontece. Você começa a falar mal. Um, dois, três, quatro. Você fica sozinho. Fala mal da concorrência, fala mal da empresa, fala mal do chefe. Eu tinha um chefe, quando trabalhava na Novartis, chefe não, um par americano. E o chefe dele era o presidente da Novartis americana. E ele falava super bem do Pepe, que era um cara bacana mesmo, um mexicano bacana. Mas ele falava muito bem do Pepe. Eu falava, ô, tchau, mas você elogia o Pepe toda hora. Ele falava, não, primeiro que ele é bom mesmo. E segundo que é meu interesse que o meu chefe seja bem visto. Olha que coisa interessante. A gente desce o pau no chefe. Não é interessante para a gente. É uma loucura. Você está subordinado àquele cara, você está na turma daquele cara e você desce o cacete no cara. Então, cuidado com falar mal. Ninguém ganha com isso. E tem a coisa... Não, não sou eu que estou falando. Eu só ouvi isso. Mas passou adiante. Cuidado com fofoca. Outra coisa ruim, falando um pouquinho ali de fofoca, é aquela coisa assim... Não sei se vocês já ouviram. Eu já ouvi muito isso e, para mim, não rola. A pessoa fala assim... Não, o meu problema é que eu não sou político ou não sou política. Você não é político ou não é político, vai morar em Marte. Não existe. Não existe isso. Na empresa é política, é um ambiente político. Tem grupos, tem turma, você tem que andar naquele pessoal. Não use isso como argumento, como desculpa. Todos somos seres políticos. Todos nos relacionamos. Para mim, uma tremenda arrogância... Está falando para mim outra coisa. Eu sou excepcional, mas como eu não sou político, como eu não convivo com essa coisa aí, eu acabo dançando. Bobagem, não é? Resultado. Bom resultado, obviamente, é fundamental. Sem ele, nada acontece. A essência do networking. Viver o networking o tempo todo, em todo canto, em todo lugar, não é uma coisa que você faz, é uma coisa que você vive, é uma coisa que você é. Peguei aqui um textinho lá do Kotler. Obviamente, não é sobre networking, é sobre marketing, mas olha como faz sentido. Kotler fala... Marketing é uma atividade humana dirigida à satisfação das necessidades e desejos através de um processo de troca. Networking é troca. É isso. Você precisa, eu te ajudo. Se um dia eu precisar, você me ajuda. E fica assim. Ou nem precisa me ajudar, estou ajudando, porque é importante ajudar a humanidade. Se todos nos ajudarmos, o que acontece com a humanidade? Melhor, acabou. Não é o outro, sou eu. Você não manda no outro, você não arruma o outro, você não ajeita o outro. Mal e porcamente, você ajeita a si mesmo. Então, esforço para comigo mesmo, não para com o outro. O Bob Cialdini, não sei se vocês conhecem, é o cara que é tido como o mais influente, influente e influenciador. É o cara, nos Estados Unidos, mais respeitado no poder da influência. Ele tem vários livros publicados. E, pela similaridade de sobrenome, a gente almoçou junto. Acho que nem somos parentes, mas é quase o mesmo sobrenome. E aí, entre várias coisas, tem uma frase dele que eu acho ótima. Primeiro você, depois eu, depois você, depois eu. A essência aqui é o seguinte, primeiro você. Como é que a gente faz? Primeiro eu. Ah, e depois de mim? Eu de novo. Aí eu, mais uma vez, depois se der você. Não rola, isso não é networking. É primeiro o outro, dedicar-se. Aliás, isso aqui está dito desde quando? Desde Cristo ou não? Desde antes de Cristo. Desde lá, Platão, Sócrates. É a essência da filosofia, gente. Networking desde o tempo de Platão e Sócrates. Sêneca, que eu adoro, o filósofo espanhol, de nascimento espanhol, está certo? Foi o grande filósofo de Roma, mas nascido na Espanha? Dizia o seguinte, viverei consciente que nasci para outros e darei graças à natureza por isso. Ela, quem? A natureza, me deu só a mim e a todos e todos só a mim. Relacionamento. É isso que nós, para isso que nós vivemos. É isso que é networking, essa é a essência do networking. E, por fim, uma frase do cara mais bacana dessa apresentação toda, que diz o seguinte, seja interessante, não interesseira, ninguém curte gente interesseira. Toma um tapa na primeira e rola abaixo. Se você é interessante, todo mundo curte ficar perto de alguém interessante, alguém que é legal, chega as pessoas que querem estar perto, ninguém quer estar perto de um cara chato. Não seja você o chato da turma, seja você o cara interessante do pessoal. É isso aí, turma, acho que acabou. Aqui tem um pouco de biografia, mas é aquele monte de livro que eu li que eu achei que não vale a pena, então vou até passar rapidinho. Muito obrigado. 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 Amém.